Muito bem, olha aí pessoal da GESFISIO, grupo de estudo da fisioterapia, nosso cliente iniciando um trabalho de esteira, uma funcionalidade boa do joelho, uma biomecânica excelente, demonstrando um bom deslocamento, uma boa passada na esteira, a esteira ainda horizontal, sem rampa, e aí começamos o trabalho de resistência, interferindo também na reeducação da marcha, muito bom, isso, a partir dessa avaliação vamos fazer os devidos ajustes da marcha, muito bem, isso é que nós chamamos de cliente determinado, quando o cliente quer realmente recuperar os seus movimentos, chama-se determinação, parabéns ao nosso cliente, muito bom, é excelente, isso, um trauma importante, sofrido pela rótula, pela patela, cirurgia bem sucedida, excelente profissional que fez essa cirurgia, isso, e está aí o resultado de muita luta, muito trabalho, bom dia a todos, bom dia a todos.